Legendas por TIAGO ANDERSON 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 Que porra! Tô de poste caindo! Caralho! Ixi, não vai dar pra sair não tio Que porra é essa? Tem que passar pra aqui E depois vem pra cá Isso aqui é do Samuna velho Não, não tem nada a ver isso não Certeza? É hein É Bora Relax É mano Vocês vão participar também mano? Que que vai ter aí mano? Um encontro lá na cachoeira Mas que porra de encontro é esse mano? Só tô vendo saco aqui Pra tomar banho Tomar banho pô Lá de piscininha fala tu Ah pode crer onde que é essa cachoeira Mas tem que todo mundo aí trocar de roubo aí né pô Porque... Ninguém falou nada onde que era pô É pra tomar banho? É tomar banho lá na cachoeira lá Segundo o cidadão aí é Ó rapaz se a gente for lá e você querer roubar vai rolar porretada É, não 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 É, não não, não 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 é Vai ficar vamo pra ti parceiro Vai ficar vamo pra ti Calma aí Se eles vêm com essas zandinhas nós molhendo no caceto lá Calma, vai ter uma polícia lá pô Só olhando o rei efe o nosso bapão se não vai fazer qualquer coisa mas a gente já falou agora com a equipe isso é o topo a equipe não vai trabalhar onde que essa cachoeira pô quero saber quem é agora olha tem que trocar a roupa primeiro eu vou usar o primeiro que eu vou trocar a roupa por favor trocar roupa bora trocar roupa bora bora vou trancar, pera ai, pera ai ah, ta trancado ta aberto, acabei de entrar aqui ó, ta trancado aspeta dp meu oi, carai e isso velho, o cara nem bateu, você viu, bateu mas não bateu é porra, ali se a polícia pega já era os seus o que não, aqui ó sou o cara da lei vou entrar na peça solar aqui porra, que eu vou fazer isso ó o cara lá, velho, te imitando bora ó, imita, ó carata, agora foi nossa, o carro dele tava lá pra frente ih, cara, eu tenho que pegar dinheiro eu também calma, vamos ver se alguém aqui tem dinheiro na mão ô mano, tem dinheiro na mão ai, velho arruma uns 300 conto ai, 400 sei lá, tem não quarenta pila aqui, velho quarenta, pô, tá pior do que eu ô, ninguém tá com dinheiro ai na mão não, mano esqueci de pegar lá no banco tudo tem aqui, peraí porra, me arrumei também, velho, vai ajudar bastante ai, eu tô com um negocinho que maneiro tá que pariu porcaria assa ô, você reclama de tudo, meu mano você inveja, não é possível tá louco, velho, porra, coraçãozinho ai, mano jaqueta eu tenho que tirar essa jaqueta como é que tira a jaqueta, será, velho é, velho, vou ficar sem camisa cheguei 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 chegando é, velho eu tô de bermuda pra vocês, velho tá tá sexo tá tá só 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 eu tô sem camisa vou tomar de camisa mesmo como que você tira essa porra você vai em jaqueta aí você vai passando pro lado até você ficar sem os braços só mostrar uma parte da camisa aí depois você vai em camisa e vai passando pro lado desse cara invisível toma de camisa vai fazer nem que eu vou te mostrar não sei onde que essa cachoeira, não também não pô, mas dois homens sem camisa, a gente vai aqui dentro do seu carro é fora tá indo pra praia, o que que tem você foi abordado pela polícia assim é pô, o carro é que anda de carro, ó pô, o carro é que anda de carro, ó pô, que isso, velho, você tava voando que é, o seu relógio é igual no meu, velho onde é que fica essa parada, velho é, onde é que fica a cachoeira pô, você também não, velho acho que os caras foram lá, espetáculo todo mundo tá na loja de roubo porque eles foram, eu acho que eles foram já, velho e aê, bó caralho aê, mame a moto, porra onde é que fica essa cachoeira aí, Valério calma aí, deixa eu só assinar aqui de novo aqui no meu celular tá bagazosa tá bagazosa o estado de logo pra logo e a polícia, puta que pariu viu, amigo e agora vou encostar, já vou até encostar aqui eles vão mandar encostar foda se eu tô de carro, eu vou sair eles vão te atirar, Tonho nem falaram nada pra mim tá aí, velho que eu minha moto tá aí, já me aparou, velho também se tá de roupa roupa que não pode ficar aí na praça um pouco inadequado manda esse cara falando que é essa porra logo, velho aonde que é a parada, mano? eu tô amigo lá, eu acho, hein? aonde que é a parada? não fica com medo não, cara aonde que é a parada, filho deixa eu marcar aí deixa eu marcar aí eu roubei a moto do cara esse PM vim em futuro cara, um carro igual ao nosso, é olha o cara subida pra casa de Franklin Flecklin, sei lá o nome daquele carro cadê, mano? marca a casa aí o local aí, fi o cara não sabe onde que é, mano que porra é essa? que blusa que é invisível que que você tá falando, fi? ele tá sem camiseta eu tô sem camisa eu nem ouvi esse cara falar com você mas tem que trocar olha o que que deu aí, ô vamozinho vamozinho, que que deu? não, é porque pra ele eu tô eu tô com o corpo invisível, tá ligado? aí mandou trocar não, pra nós tá normal, foda-se ele é quem mandou você trocar? o Dias ué, foda-se, velho vamo lá, fi eu tô te vendo, caralho ah, ele que tá cego, fi eu tô com 25% do menino eu tô com 25% do menino todo mundo tá te vendo, cara, tu vai sair eu sei desse cachoeiro, só não sei onde fica tô indo abastecer a moto é aqui pra cima é aqui pra cima pra onde vai pra milícia um dia antes pra milícia é onde que eu tô, eu tô na nossa favel não, nem na nossa favel não, calma aí não, é porque eu vim abastecer a moto é aqui onde eu tô é, não é aqui onde eu tô quanto cês tão idiota eu tô aqui onde eu tô peço perdão aí pelo do caminho errado tantas vezes tranquilo, tranquilo, calma aí deixa eu ver aqui no marco bora junto, bora lá lá de cima bora lá carai, pular lá de cima, será que vai dar bom isso? pô que paria cê vai dar merda cê vai dar merda cê vai dar merda já mandou lá? já pô, tem que servir online pra carai pcc, deixa eu ver vai, vamo aí, vai, vai vai pular? vai pular todo mundo junto, né? 3 2 1 vai meu deus porra, véi morri ou tô eu? morri pô caral eu dei de cabeça na pedra, piaza puta que pariu, véi fala pra ninguém te encostar que eu tô chegando não, os caras vão pegar seu beijo não vai devolver cê não morreu não, carai, como é que cê não morreu? eu dei de cabeça na pedra, piaza, eu não morri não eita, rapaz alguém tem uma comida aí, quer alguém? só porra, pia抽 me deixa esse pará te lutear, mereu que me ajuda Ah tá, tô vendo a cachoeira, ah tá, cheguei Meu Deus, me ajuda O cara tá conseguindo me enxugar de fora pra fora da água Vai, me tira da água Ai, eu vou morrer afogado Ai, socorro Tá boa, tá boa Não, não, não Vou te tirar da água, mano Boa, mano, boa, boa, boa Ah, tô voltando, tô voltando Ah, rapaziada, eu acho que o banho deu feio, hein, mano Porra, tem de cabeça na pedra ali, velho Agora tem que esperar o Samu chegar, velho Espero que vocês tenham gostado aí do vídeo Deixa aquele like Provavelmente esse vídeo aqui é um especialzinho Que eu vou soltar de noite junto com um vídeo do mesmo dia De algum dia, sei lá Então, opa, ele acaba chegando aí Sei lá, né, mas... Aê, aê, agora o Samu voltou Se alguém desmaiar, se alguém desmaiar de novo, eu fico aqui Valeu, Samu Jesus Ah, respiração boca a boca ali no outro ali, ó É, respiração boca a boca no outro Aqui vai ter que ser respiração boca a boca Ah, velho Se eu pular lá de cima, lá, deu errado, velho Eu vou de novo Vai com Deus, filho Mas eu vou pular de novo, mano Eu vou pular só daqui de baixo, velho Vamos ver se daqui dá Vou pular junto com ele Porra, esse aqui é muito raso Deixa eu ver onde que tem mais fundo aqui Lá daqui, ó Aí, Tonho, ó Aqui é mais fundo, ó Bem aqui no meio Ai Cadê tu? Aqui, caí de coco no chão Tinha que achar um lugar melhor pra pular Eu acho que ali em cima dá, deixa eu ver Acho que aqui em cima dá pra pular E Simão, onde você tá? Calma aí que eu tô indo Nossa Teve um caiu aí que eu vi Caiu igual pedra Ai, 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 ai Ó, vou cair aí, vamos ver se vai aqui Fala pro Samu, vou esperar lá, rapaziada Deixa eu te carregar aqui, vem cá Ai Aí, consegui Doeu um pouquinho, mas consegui E essa água, vai pra onde aqui embaixo? E o Samu foi embora E essa água aqui, vai pra onde? Ai, meu Deus Vou descer aqui, vamos ver onde vai Ih, eu não sei fazer respirar Pô, porra Levanta, levanta Caralho, que susto, velho Achei que eu ia embora com a água Ó, não dá pra ir, velho Ai, tomei dano Ai Sobe Tô afodando, velho Porra 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 Na moral, velho Essa cachoeirinha aqui Podia ter como pular lá de cima, velho Porra Ai, ai, ai Vou só molhar meu cabelo ali Não é cachoeira Mas quer ir ali? Meu Deus, velho Meu Deus, velho Quase tomou Caralho Ele tá gritando, mano Vamos ficar lá atrás Toma no ventinho Tá difícil Ixi, velho, não dá pra avançar aqui não, velho Não dá não, eu tentei também Tá vendo, eu tô conseguindo Uh Tomei limcado Olha, é de dois Olha, eu até do peixeira Puta que pare Deixa eu ver se eu consegui ir atrás Depois você quer meter um assalto Tem alguém lá Os caras já tão fazendo assalto ali Tô vendo os caras do Eu tô armado Ae, agora tem que sair daqui 3, 2, 1, fui Vai, só dá um pulo aqui Ai, ai, ai Sobe Quase que eu morro Ih, alguém morreu ali, mano Tem alguém morto ali Olha, mano O que aconteceu com você aí, velho Cara, você acabou de ficar arrastando pra cá Meu Deus Taca isso aí, tenta reviver ele Faz um boca a boca Eu vou botar uma parada aí na sua boca aí, mano Ver se você te ajuda, mano Calma Calma Acho que vai dar certo isso não, mano Deixa eu fazer, deixa eu fazer aqui Ih, rapaz, essa posição aí, hein Essa posição aí ficou bem sinistra, hein E ela não tá dando pra eu reviver ele não Quanto Esse espaço eu vou acabar com a boca aqui, tá bom Ô, ô Lá na frente Meu pé, bebe Eu vou vazar Bora lá em cima, velho Bora lá em cima, velho Já foi bom esse banho aí Quase morri já, filho Cê é louco Bora lá em cima, vê como é Bora lá Vamo ver como é que ela é Vamo ver como é que ela é Vamo ver, adivinha essa água Vamo ver como é que ela é Sei que a água é molhada, mas quero saber como é que a água chega ali Ah, mas aí, mano Eu vou morrer só entrando essa porra aqui Essa correnteza vai me jogar lá embaixo Tá com muita vida? Tá pra não cair ali Tô não, tô não, tô com pouca Animal Uau Morreu Ai, eu aqui, porra Nem caí Ué, como assim? Tá doidão? Ué, cê cai lá embaixo que ela voltou Entendi porra nenhuma Cair não Moleque do caralho Ué, dá pra cima recolher ali Cala Pode não Vou deixar o moleque ficar com o soltão mesmo Tá louco, eu tô quase morto É, foi bom, já foi bom esse banho Dá pra refrescar Não, não, chega aqui Vem porra ele lá de cima Hum, vai dar merda Será? Emporre ele aí Emporre ele aí, chama ele aí Eu vou ver daqui de cima, ó Vá lá, daqui de baixo Vá lá, manda ele ficar aí Na beira Fica, manda ele ficar na beira Fala que cê vai tirar uma foto Fala que cê vai tirar foto Manda ele ficar na beirada Tem que ir lá, que não quer Vem desse carro não, né? Que que é, mano? Cê vem desse carro aí? Ah, depende do quanto cê quer pagar Tio, tudo tá vendo Cê quer quanto? Ó, os caras chegou agora 1.3, véi Me passa seu número aí Me passa seu número Tá, meu, eu te passar meu número aí Aí cê anota se quiser Cê dá uma foto Vamo aqui, irmão 9, 2, 19, 6, 2, 9, 3 Cara, ali tá a moto ali, ó Se afogou É 9, 2, 19, 6, 2, 9, 3, tá? Nota aí, qualquer coisa cê me dá uma mensagem aí, mano Vai embora, Toel? De novo Eu vou ir na... Eu vou ir na... Eu vou ir na... Do cara Desgraçado, trancou a moto Meu Deus É, rapaziada Acabou ali, já tá ficando noite Já tá dando frio já Então, espero que vocês tenham gostado do vídeo Deixe aquele like, compartilha Valeu, falou e fui, mano